Você já viu um disco voador? Eu não sei se eles existem lá no espaço, mas aqui na Terra, os humanos já construíram um. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando, como de costume, pra você, assim que terminar o vídeo, ir lá na lojinha do Aero, adquirir a sua camiseta e também dar uma olhada nos outros produtos que a gente tem lá, tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever pra você fazer parte da família de mais de um milhão de apaixonados por aviação. E também, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, é arroba Programa Aero, segue lá porque a gente sempre posta coisas que a gente tá fazendo nos bastidores aqui dos vídeos. Se você viu a thumbnail desse vídeo e já imaginou que a história seria de outro avião soviético, dessa vez, isso não tem nada a ver com os soviéticos. No auge da Guerra Fria, lá nos anos 50 e 60, os americanos queriam desenvolver uma aeronave que fosse capaz de voar em velocidade supersônica e, ao mesmo tempo, decolar e pousar na vertical. Se a gente falar em aeronave VTOL, que é a Vertical Takeoff and Landing, que é decolagem e pouso na vertical, a gente lembra ou de um helicóptero ou de aeronaves bem atuais, como os drones que existem hoje. Mas essa ideia de fazer esse tipo de aeronave já vem lá dos anos 40. Nessa época, os helicópteros já existiam, mas eles não são capazes de chegar em velocidades nem próximas da velocidade do som. Então, o que os americanos queriam era uma aeronave híbrida, pra ter essa capacidade em voo de cruzeiro e, ao mesmo tempo, decolar e pousar na vertical. Só que quem começou a chegar mais perto de um desenvolvimento assim nem foram os americanos, mas foram os canadenses. E um cara muito importante pro desenvolvimento desse tipo de projeto foi o britânico John Frost. O John Frost é um cara que já tinha trabalhado lá no Reino Unido em empresas como a The Havilland. Inclusive, ele trabalhou no projeto de alguns caças britânicos. E depois, em 1947, ele foi pro Canadá e começou a trabalhar na Avro Canada, uma empresa de fabricação de aeronaves lá do Canadá. E nessa empresa, ele trabalhou em projetos importantes, como o primeiro caça canadense, que foi o CF-100. E, enquanto ele tava trabalhando nesse projeto, ele acabou também se envolvendo em outras coisas na Avro. Em paralelo do que ele tava trabalhando nessa empresa, o John Frost também criou o Special Project Group, que era pra desenvolver projetos secretos, projetos especiais, totalmente diferentes daquilo que tava na indústria aeronáutica. Coisas, na verdade, que eles não sabiam exatamente pra que serviria na indústria, mas eles estavam desenvolvendo coisas novas. O Frost, pessoalmente, tinha bastante interesse no desenvolvimento de motores a jato. Ele queria melhorar a eficiência desse tipo de motor, mas, ao mesmo tempo, mantendo a simplicidade que é o funcionamento de um motor como esse. Ele estudou várias ideias e acabou chegando num conceito de um motor a jato centrífugo, que tem o princípio de funcionamento igual a um motor comum, um motor a jato, um turbo jato que tinha naquela época, mas com um formato totalmente diferente, um formato de disco. Ele uniu essa ideia de motor a jato circular com outros conceitos que eles estavam criando nesse grupo, pra criar uma aeronave VTOL, de decolagem e pouso na vertical. Só que ela precisaria ter o formato de disco pra poder encaixar esse motor circular que ele tinha criado. Em 1952, a equipe do Frost já tinha um conceito de aeronave, mas eles precisavam construir essa aeronave pra caber aquilo que eles tinham pensado. Nessa mesma época, a indústria aeronáutica americana e também europeia já pensavam em fazer aeronaves VTOL. Porque como nessa época tinha a Guerra Fria, tinha aquela tensão entre os países do Ocidente e também os países da União Soviética e os seus aliados, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Se uma Terceira Guerra Mundial viesse a acontecer, as bases aéreas poderiam ser destruídas e aí os aviões não teriam onde decolar e pousar. Por isso eles precisavam de aeronaves que pudessem operar em qualquer lugar, sem a necessidade de aeroportos, de pistas. Por isso eles precisavam dessas aeronaves VTOL. Lá no grupo especial de projeto, o Frost pensou então em aproveitar aquele conceito de motor circular pra fazer uma aeronave de decolagem e pouso na vertical, um VTOL. E aí eles começaram a criar esse primeiro desenho de aeronave que não era exatamente um disco. E essa aeronave não faria a decolagem na posição horizontal, mas sim na posição vertical. A aeronave então ficaria apoiada pela cauda e todo esse fluxo de ar sairia por ali e aí ela poderia fazer a decolagem na vertical. Em 1952, o governo canadense financiou esse projeto e a partir de agora, ele passou a se chamar Projeto Y. Eles até chegaram a construir um mock-up, um modelo em tamanho real dessa aeronave, em 1953. Mas eles viram o tamanho da complexidade que seria construir e operar essa aeronave e o custo disso ficaria muito alto. Então, essa aeronave precisaria ser redesenhada. Foi daí então que veio o Projeto Y2, com o objetivo principal de reduzir o custo do desenvolvimento dessa aeronave. O problema principal até então é que aquele novo conceito de motor do Frost, o motor circular, custaria muito caro para ser desenvolvido. E ele que equiparia essa aeronave, a princípio não um disco voador, mas com esse outro formato. E aí então ele chegou à conclusão que se ele usasse motores que existiam no mercado e não desenvolvesse um motor totalmente novo, isso reduziria o custo para poder dar andamento nesse projeto. Então, a partir dessa nova ideia do Y2, eles começavam a criar o disco voador. Porque agora essa aeronave teria um fan bem no meio dela, um ventiladorzão ali, para gerar essa propulsão para baixo, para poder iniciar esse efeito solo, esse colchão de ar entre o solo e a aeronave. E esse fan funcionaria conectado a seis motores turbojatos colocados de forma perpendicular, formando uma espécie de uma estrela. E essa exaustão dos motores seria utilizada também para o próprio movimento desse disco voador. Esse novo design em forma de disco do Frost também aproveitaria o efeito coanda. O efeito coanda é quando um fluido acompanha uma superfície sólida. Mais ou menos o que acontece quando você escorre a água num copo, né? Que a água fica grudada no copo. Então esse disco voador aproveitaria o efeito coanda desse ar que está sendo sugado pelos motores para jogar ele para baixo e aí gerar mais sustentação. Tudo até aqui parecia estar indo num bom caminho. O Frost e sua equipe lá no grupo especial de projeto tinha boas perspectivas, mas faltava o principal, dinheiro para o desenvolvimento. A Avro Canada não estava com disponibilidade financeira para esse projeto, porque eles tinham outros projetos na empresa. Mas isso mudou com o interesse da Força Aérea Americana por esse projeto. Em 1953, os Estados Unidos queriam criar uma frota de aeronaves supersônicas que não dependessem de pista para operar. Nesse momento, um grupo da Força Aérea Americana foi visitar a Avro Canada para ver como estava o desenvolvimento daquele caça, o CF-100. E aí o Frost aproveitou essa visita e conseguiu fazer um desvio para mostrar para esses americanos o que ele estava fazendo no grupo especial de projeto, especialmente o projeto Y. E o Frost mostrou para os americanos coisas que ele não tinha nem mostrado ainda para os diretores da Avro Canada. A performance que o Frost apresentou do projeto Y-2 era ideal para aquilo que os americanos precisavam. Então, a Força Aérea Americana resolveu fazer um aporte de 750 mil dólares para poder ter continuidade nesse projeto. Isso aconteceu em 1955. Vendo esse investimento da Força Aérea Americana, a empresa Avro Canada se animou e resolveu deslocar alguns recursos financeiros para poder financiar também esse projeto, que agora se chamava Projeto 1794. E eles colocaram 2 milhões e meio de dólares nesse desenvolvimento com o objetivo de construir um protótipo. E os recursos não pararam por aí porque depois a Força Aérea Americana colocou mais dinheiro em 1957. Com todo esse investimento, o grupo especial do Frost pôde dar andamento no projeto 1794. Eles fizeram vários designs de aeronaves para viabilizar a construção de um protótipo. Mas todos esses designs eram em formato de disco. Nessa fase inicial de conceito, eles decidiram que essa aeronave precisava chegar a uma velocidade de 3 vezes e meia a velocidade do som, voando a uma altitude de 30 mil metros. Dentro da Avro Canada, esse projeto recebeu o nome de 1794, mas ele foi batizado pela Força Aérea Americana como Weapon System 606A. Mas a verdade é que não era todo mundo dentro da Força Aérea Americana que queria esse projeto. Porque muita gente lá dentro tinha os seus próprios projetos e queriam o financiamento. Durante o desenvolvimento do 1794, alguns mockups em escala foram construídos para testes em túnel de vento e outros modelos em tamanho real foram construídos para fazer testes de motores. Lembra que eu falei daquela ideia lá do Y2 de colocar seis motores turbojatos interligados com o fan no meio? Pois é, esse layout recebeu o nome de PV704. E esses seis turbojatos eram motores britânicos, o Armstrong Seedley Viper. Mas o problema é que esse layout acabou não dando tão certo. Porque durante os testes que eles fizeram nesse mockup, aconteceram alguns acidentes, algumas explosões graves. Mesmo os engenheiros tinham medo de testar esse motor, mesmo que eles estivessem atrás de uma parede blindada. No último teste desse layout do PV704, o motor explodiu e aí eles viram que algumas coisas precisavam ser revistas porque não dava para continuar com aquele nível de perigo de motor equipando uma aeronave. Em 1958, eles trabalhavam para resolver os problemas dos motores. E ao mesmo tempo, o Frost resolveu propor uma versão menor desse disco voador. E essa versão menor foi batizada pelos desenvolvedores de Avrocar. Nessa época, entrou em cena o Exército Americano. Até então, quem estava financiando o projeto era a Força Aérea Americana. Mas o Exército Americano também estava envolvido em alguns experimentos de VTOL. Aeronaves menores. Eles pensavam, por exemplo, em criar um jipe voador. E aí eles ficaram bem interessados com essa nova versão menor do disco voador do Frost lá da Avro, Canadá. O Frost foi correndo aproveitar essa oportunidade. Com isso, ele conseguiria construir um protótipo já resolvendo dois problemas. Um, para atender essa necessidade do Exército Americano, com uma aeronave menor. Mas ao mesmo tempo, essa aeronave, esse disco voador poderia ser utilizado para testes aerodinâmicos, para aquilo que seria construído futuramente, para a Força Aérea Americana. A versão maior, a versão original do disco voador. A performance que eles precisavam naquele momento não era muito. Essa aeronave teria que ser capaz de voar por 10 minutos ou por 25 quilômetros a uma altura bem próxima do solo para aproveitar o efeito solo e também carregar 450 quilos de peso. Vendo que o desenvolvimento dessa versão menor do disco voador sairia mais rápido, a Força Aérea Americana então acabou transferindo a sua participação para o exército americano para que o projeto pudesse ser tocado e aí só lá na frente, quando isso já estivesse funcionando, eles retomariam a construção da versão original do Weapon System 606A. Essa versão menor, que já estava sendo chamada de Avrocar, recebeu o nome de VZ9AV. E aí, mais dinheiro foi colocado nesse projeto para eles finalmente construírem os dois protótipos. O disco voador Avrocar tinha 5 metros e meio de diâmetro e uma altura de mais ou menos 1 metro. E essa versão menor não seria equipada com 6 motores, mas com 3 motores turbojato continental J69. E esses motores seriam colocados dentro da fuselagem de uma forma diferente da original do Weapon System 606A. Esses motores seriam colocados de uma forma mais tangencial a esse fan que teria 1 metro e meio de diâmetro. A velocidade não seria supersônica, mas ele poderia chegar a 480 km por hora. Também voaria bem mais baixo que os 30 mil metros do projeto original. Essa versão menor voaria numa altitude de 3 mil metros. Teria um peso máximo de decolagem de 3.700 kg e uma autonomia de 210 km. Parecia pouco, mas para aquilo que eles precisavam naquele momento para o exército poderia suprir. Ah, e o próprio formato desse disco voador também ajudaria a gerar sustentação durante o voo. O VZ-9 e a Avrocar tinham dois cockpits em posições opostas ali no meio do disco voador e os controles de voo eram até interessantes porque essa aeronave não tinha pedal e na verdade como ela se movimentava no ar não era através de superfícies de comando mas pelo direcionamento do próprio fluxo de ar. Para o piloto pilotar essa aeronave ele tinha o stick aquele manche central e aí funcionava como stick de qualquer aeronave militar qualquer caça mas para poder fazer o movimento de guinada ele torcia o stick. Então o stick tinha esse movimento esse movimento e esse movimento. O movimento do fan no meio para fazer a propulsão vertical era feito através do fluxo de ar dos turbojatos e aí esses turbojatos tinham a exaustão que era para a parte de fora desse disco voador e o direcionamento desse ar através de aletas que estavam em volta desse disco voador todo é o que fazia os movimentos para ir para um lado e para o outro ou para frente e para trás na verdade não dá para entender o que é frente e o que é trás mas enfim ele poderia se movimentar e também fazer o movimento de guinada só que esse tipo de movimento acabou trazendo uma instabilidade enorme para esse disco voador e esse foi o principal problema desse projeto. Acontece que nessa época não existiam os controles computadorizados de superfícies de comando ou outras coisas que a gente vê nas aeronaves atuais como o sistema fly-by-wire muitas aeronaves hoje só são possíveis porque os computadores estão lá para trazer essa estabilidade isso acontece nos próprios drones que a gente vê por aí ou seja para você poder soltar o controle e o drone parar no ar e ficar paradinho mesmo que você empurrar lá ele volta nessa época do disco voador do Avrocar isso não existia então quem tinha que controlar quem tinha que estabilizar essa aeronave era o piloto na mão e isso era bem exaustivo para o trabalho do piloto entre 1957 e 1958 os dois protótipos foram construídos e em 1959 eles começaram a fazer os testes em voo eles já tinham feito alguns testes antes ainda com a aeronave amarrada mas depois eles fizeram os free tests com a aeronave já solta e eles começaram a notar o tamanho do problema de instabilidade que o disco voador tinha foi por isso que um dos protótipos foi fazer testes em túnel de vento na NASA lá na Califórnia e o outro ficou em Toronto no Canadá para fazer testes em voo e a pressão na Avro nessa época era muito grande porque eles já tinham tido projetos militares cancelados eles precisavam fazer com que esse projeto do disco voador andasse de alguma forma bom no fim durante os testes em voo além da grande instabilidade os motores acabaram sendo fracos demais na verdade é que existia uma perda de energia no fluxo de ar desses motores para girar o fan principal ali no meio do disco voador que gera essa propulsão vertical o resultado disso é que esse fan que era chamado de Turbo Rotor não tinha capacidade para elevar essa aeronave para mais de um metro do chão porque essa sustentação só era gerada por conta do efeito solo só que o próprio efeito solo causava ainda mais instabilidade durante o voo e os pilotos comparavam essa tentativa de estabilizar o disco voador com mais ou menos você tentar equilibrar um prato em cima de um lápis bom os engenheiros da Avro precisavam resolver esse problema a aeronave era instável demais então eles resolveram aproveitar o próprio efeito giroscópico causado pela rotação do fan ali no meio para estabilizar essa aeronave eles desconectaram o fan do disco voador para que ele pudesse ter um movimento independente e assim ajudar nessa estabilidade mas a verdade é que isso acabou não ajudando muita coisa com o passar do tempo os pilotos foram ganhando mais experiência foram aprendendo mais como estabilizar a aeronave mesmo isso sendo um trabalho extremamente cansativo novos testes foram feitos mas os testes que eles faziam com a aeronave solta era com o canopi aberto originalmente teriam um canopi que eles não colocaram durante esses testes para caso tivesse algum acidente o piloto pudesse evacuar o disco voador rapidamente no fim o disco voador Avrocar acabou ficando muito limitado podendo fazer voos só próximos ao solo e com uma velocidade de 57 km por hora na prática eles acabaram nunca conseguindo fazer voos mais altos mas em testes em túneis de vento eles constataram que os voos mais altos seriam ainda mais instáveis do que os voos aproveitando o efeito solo ou seja a performance do disco voador acabou ficando muito aquém do que foi planejado então ele não serviria para o exército ele não serviria na verdade para nada então a continuidade do desenvolvimento do Avrocar já estava bem ameaçada outras melhorias acabaram sendo feitas eles conseguiram aumentar a velocidade do disco voador para mais de 100 km por hora eles conseguiram melhorar a questão do deslocamento horizontal porque nos primeiros testes quando o disco voador voava ele era muito descontrolado ele voava de lado não voava exatamente para frente eles até resolveram essa questão do disco voador poder voar mais em linha reta mas o problema de instabilidade eles não conseguiram resolver por mais que o Frost tentava por mais que ele quisesse levar isso adiante não tinha mais jeito porque eles constataram que o problema era o próprio projeto inicial era o desenho inicial da aeronave em formato de disco voador então eles nunca conseguiriam trazer uma estabilidade para aquilo e aí o projeto do Avrocar VZ9AV foi cancelado em dezembro de 1961 na verdade a força aérea americana já tinha cancelado antes a ideia do projeto maior lembra aquele com seis motores que era para ser supersônico eles já tinham desistido disso bem antes mas aí mesmo essa versão menor que foram feitos os protótipos acabou também não dando certo apesar desse projeto ter sido um fracasso eles acabaram aproveitando muito do que eles aprenderam no desenvolvimento disso para outras aeronaves de decolagem e pouso na vertical no futuro inclusive o caça americano o F-35 usa alguns conceitos que foram desenvolvidos lá naquela época nos anos 50 com esse disco voador canadense hoje esses protótipos estão expostos em museus nos Estados Unidos porque não no Canadá porque na verdade esse projeto acabou sendo de propriedade americana porque eles que investiram e puseram isso para frente e aí esses protótipos foram para os Estados Unidos e estão lá nos museus existem até algumas teorias aí da conspiração que falam que os Estados Unidos trabalharam em outros projetos de discos voadores dentro do território americano mesmo com fabricantes americanos também tem algumas imagens que divulgam aí falando que é real mas essas que eu estou mostrando não são reais isso aí é computação gráfica dizem que foi feito em cima de algo que alguém viu em algum lugar nos Estados Unidos mas aí você sabe como é que é nessa história teoria de conspiração é não é ninguém sabe ninguém viu mas o projeto que na época era top secret que ninguém sabia que estava acontecendo mas que depois de muitas décadas se tornou público e a gente sabe hoje que realmente voou pelo menos a um metro do chão foi o Avrocar VZ9AV bom então é isso se você achava que disco voador era coisa do espaço de alienígena de ficção científica saiba que aqui na Terra os humanos já fizeram a sua própria versão de disco voador espero que você tenha gostado desse vídeo não esquece de comentar o que você achou dá o seu like e também se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve e aciona o sininho pra saber quando a gente posta novos vídeos aqui no canal beleza? é isso aí então valeu e até o próximo vídeo